O Guinho Samira, tá? Tá congelando lá em Nova York Ricardinho e o Guinho Ó o tempo que nós estamos aqui Olha pra trás Enquanto a Samirinha Tá aqui em Nova York, Ricardinho E o Guinho Olha o tubarão aí O povo feio Ó minha gente Que tranquilidade, que altura que nós estamos Pula o Guinho Ai, que preocupação Que incidência, rapaz Esse frio aqui, por enquanto eu não tô vendo Eu tô batendo queijo de frio Eu não tô vendo neve nenhuma aqui Não sei por que Quer dizer, eu também não quero achar O cara, ele vai dizer que isso não é Paraquedas não, isso não é parachute Você tem dinheiro aí Prende ela no braço, cara Amarra no braço Faz assim Tira no braço Não, não quero tirar daqui Deixa ela aqui Tá tipo metrado aqui Até a próxima